E não é que o pau comeu, quebrou, lá na rádio Energia 97, os corintianos de Paula, Mano, simplesmente foram à loucura, falaram um monte, atacaram, foram para cima do Mauro César Pereira. Mas o que foi que o Mauro César Pereira falou sobre o nosso Flamengo envolvendo o Corinthians? Até porque na semifinal da Copa do Brasil vamos ter Flamengo e Corinthians? O que foi que o Mauro César Pereira falou que deixou os corintianos Mano e de Paula revoltados ao vivo? Vou trazer para vocês aqui do que se trata esse corte no vídeo de agora. Vou trazer a sonora do Mauro César e o corte em imagens lá da rádio Energia 97. Então já fica aqui comigo do início ao fim, beleza? Mas antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Mas o que foi que o Mauro César Pereira falou que deixou os corintianos lá da rádio Energia 97 revoltados, fora de si, em pânico? O que foi que o Mauro César fez? O que foi que ele... Será que é tão grave isso que o Mauro César Pereira falou que deixou o Mano, o de Paula, pé da vida? Vou trazer para vocês agora, olha só o que o Mauro César Pereira falou, meus amigos. Vou trazer a sonora porque há imagens. Se eu trazer essa imagem que é lá da UOL, eu vou pegar strike. Já levei strike uma vez da UOL. Não quero novamente, não vou trazer só o áudio aqui para vocês. Olha só o que o Mauro César falou. Mas lá da rádio Energia 97, vou trazer o vídeo. Calma aí. Olha só o que o Mauro César Pereira falou que deixou os corintianos da Energia 97 revoltadíssimos. Vamos acompanhar aqui. Se liga só. Tironi, eu quero ser xingado pelo rapaz aí. Eu quero ser xingado pelo rapaz que você lê a mensagem. Faço questão. Desculpa do futebol, não vejo equilíbrio nenhum. Flamengo é franco favorito contra o Corinthians. Se não passar pelo Corinthians na semifinal, será um vexame. Se não passar pelo Corinthians na semifinal, vai ser um vexame. Não estou falando de tradição de equipes, estou falando de diferença de times. A diferença é grande. O que o Flamengo fez naquele domingo foi uma vergonha. O Tite foi cobrado e tem que ser cobrado. Os jogadores têm que ser cobrados. Os dirigentes têm que ser cobrados. O Flamengo não pode fazer uma partida nem parecida com aquele papel ridículo do dia 1º de setembro, quando conseguiu perder para um Corinthians que fez carcaio o segundo tempo inteiro depois daquele segundo gol. Um time inferior. Um time que não é bem treinado. Que joga na emoção, na empolgação. Foi bonita a classificação e tudo mais. Mas há uma diferença muito grande entre os times. E o Flamengo, com os reforços, inclusive, mesmo não tendo o Pedro, tem que passar. Se não passar, você vai dar um papelão. A partir do momento que o senhor Landim, o senhor Marcos Braz, embora não admitam, priorizam institucionalmente a Copa do Brasil em relação ao brasileiro, tem sim que passar pelo Corinthians. Então passar vai ser cobrado, vai ser criticado pra cacete. Porque o Flamengo tem um time muito melhor que o do Corinthians. E não concordo com o Arnaldo também sobre o time agora, pelo que eu entendi, melhor do que aquele que fez a final de 2022. O time do Vitor Pereira foi quarto do campeonato brasileiro. Quarto. O do Corinthians hoje é quarto de cabeça pra baixo. Tá ali na zona de rebaixamento. Então é uma diferença muito grande. E repito, o Flamengo é o favorito e tem obrigação de passar pelo Corinthians, sim, hoje. Não estou falando, repito, de história. A história do clube, isso é uma história. A torcida fiel, tem a fiel, tem a nação, é tudo. Isso é papo furado, né? Ontem já tive gente querendo transformar a recepção, o jogo, com uma experiência única pro Depay, como se o Duque tivesse ido com um estádio europeu, na Grécia, na Turquia, na Sérgio... Enfim, enfim. O Mauro César foi na ferida dos corintianos. Olha só. Faço questão. Desculpa do clube, Arnaldo. Não vejo equilíbrio nenhum. O Flamengo é franco favorito contra o Corinthians. Se não passar pelo Corinthians no semifinal, será um vexame. Se não passar pelo Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, vai ser um vexame. E eu concordo em tudo que o Mauro César falou. Porque ele não falou em questão de tradição, da grandeza dos clubes. Ele falou sobre isso aqui, ó. Não estou falando de tradição de equipes, estou falando de diferença de times. Falou de diferenças de time. É muito óbvio isso. É muito claro isso. O time que o Flamengo tem hoje, o elenco que o Flamengo tem hoje, é muito superior e tem que jogar muito mais que esse Corinthians medíocre. Ah, porque agora chegou o de pai que vai salvar o Corinthians do rebaixamento. É o cara. Porra, o cara nem estreou ainda e nem vai poder jogar a semifinal. Nem vai poder jogar a semifinal. Aí já estão, né? Estão dizendo, ah, agora o Corinthians é... Porra, pelo amor de Deus. Olha o vexame que o Flamengo passou no dia 1º de setembro. Perdemos pra esse Corinthians medíocre, esse Corinthians quebrado. O Tid tem que criar vergonha na cara. Criar vergonha na cara e fazer esse time jogar como jogou contra o Bahia nesta última quinta-feira. Jogou bem, não jogou mal. Só que a gente quer mais. E contra o Corinthians, nesses dois jogos, é como o Mauro César falou. Se o Flamengo foi eliminado pelo Corinthians, é um vexame, sim. Porque jogou muito mal em 1º de setembro contra o Corinthians. Muito mal. Perdeu. Sendo que o Flamengo é muito mais superior. Sendo que o Flamengo pode muito mais. Pode jogar muito mais. Aí, pra quê? O Mano e o de Paula, lá da Rádio Energia 97, simplesmente foram à loucura. E olha só o que eles falaram sobre esta declaração do Mauro César Pereira. Créditos, imagens, direitos autorais. Descorte que eu vou trazer agora pra vocês é lá da Rádio Energia 97. Vamos acompanhar. Fala, pessoal. É o Fausto de São Bernardo. Ô, Mano, o que é essa dívida do Corinthians aí? Além do estádio, tem um oneroso. O que é isso aí? Ô, 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 ô. Todo oneroso, irmão. Que isso, cara? Chupa, seu mané. Todo oneroso, irmão. Ai, oneroso. Todo oneroso, né? Isso daí nada mais é... Cara de trouxa, não é, Paula? Então, mas só eu, seu bêbado, nada mais é do que direito de imagem, enfim, algumas dívidas estão parceladas também. Dívidas, empresas, empresários, todo tipo de dívidas. Os caras aí, o caloteiro. Nessa dívida aí entra todos os contratos até o fim. Já o do Dempay, de tudo, é somatório. Tem que pagar pros caras. Que meio caloteiro, hein? Não, o do Dempay não tá nessa conta. Ah, como não é? Tá devendo? Não, mas peraí. O lance do... Não, mas ô, Bento. Não tá nessa conta aqui ainda, porque o do Dempay não tem atrasado. Não completou 30 dias que ele tá aqui. Então, é isso que é o que tá pra trás. Como diria o... Nossa, mas vem mais Naba ainda. A Naba vem maior depois. Não, não, é engraçado que eu tô... Eu tenho acompanhado aí a repercussão de alguns jornalistas. Tem um aí que eu vou te falar, velho. Ele não se conforma. Ele que fica com a língua assim, ó. Ele não se conforma que o Corinthians tá contratando e o time dele lá. E ele falou, e ele declarou hoje, se o Flamengo foi eliminado pelo Corinthians, é um papelão. Ele falou. Mas é. Deixa ele. Mas é. Deixa ele. Deixa ele. Porque o Flamengo... O Flamengo é um investimento que os caras têm. Gente... Olha o time do Flamengo e do Corinthians, né, Paulo? Gente, Corinthians e Flamengo é clássico nacional. Mas a qualidade do time do outro. Clássico nacional. A qualidade do time do outro. Mas é um emendosprezão. Você emendosprezar, assim, não pode. Papelão é você ser eliminado, por exemplo, na Copa do Brasil. Exato. E o Juventude tirar o Corinthians. Pelo Juventude. Isso é papelão. Pelo Brusque. Não, mas ô, Sombra. Sei lá. O Flamengo tá disputando o título. O Corinthians tá na zona de rebaixamento. Não papelão pelo momento de cada clube. É isso que eu estou dizendo. Acho que é o momento, hein? Mas pelo time também, velho. Pelo time. Não é camisa, viu, Ode Paulo. Não, não. No ano passado, quando a gente ganhou a Copa do Brasil, a gente tava quase namorando aquela zona ali perto do rebaixamento. Ah, mas tava no meio da tabela, né? Cara, mas, meu. Não, não. Falar que é papelão, cara. É muita preferição. É diferente de estar no Z4. Papelão, não. Eu não acho. Não, não. Mas é o De Paula. Não, papelão, acho que sim. Na moral, eu ouço muitas vezes, até torcedores vindo falar assim. É, mano, você viu o que o fulano falou? O que o cicrano falou? Pô, você tem que comentar e falar desculpa. É, porque a galera fala que é cicrano e não ciclano, né? Isso. Mas, é... De verdade, Sombra. Na moral. Não, mas na moral, é... Cara, olha o conteúdo que vocês estão consumindo. Você acha o cara um imbecil? Você acha o cara um babaca? Não consumo conteúdo. Eu, às vezes, recebo o áudio ou vídeo de alguém que eu não gosto. Véio, é X direto. Eu nem olho. Eu nem olho. Ah, olha o que a fulana escreveu lá na coluna dela, não sei de onde. X, irmão. Nem vejo. Nem vejo. Se fizer um assunto em palco e debater o tema, beleza. A gente debate aqui. Mas eu ir lá prestigiar? Eu dar... Eu dar vil pro cara? Você tá de brincadeira, velho. Então, olha, você viu que crítica bem dada pelo Mano no De Paula agora... O De Paula, cara. Chamou o De Paula de trouxa pra... Não, não é isso, não. Não, não é isso, não. Informações, opiniões... É tipo assim, ó, trouxa, para de ver porcaria. Tipo assim... Não, não é isso, não. O De Paula tem o direito... Não, mas eu tô falando o que eu faço. Não, pelo contrário. O De Paula tem todo o direito de ir lá e analisar o que falaram. Mas a minha versão é essa. Por exemplo, se é algo que eu não gosto... Tá chateado. Não, mas é que tá. Se é algo que eu não gosto... Sabe, eu não vou... Mesmo que fale bem do meu time. Limpa o choro aí. Aí, ó o que você fez com o De Paula. Não, mas não é isso. O De Paula tem o direito. Você fez o contrário. Mas eu tô dando o meu ponto de vista. Pelo contrário. O De Paula pode ir lá e ver. Não. Não, mas é que tá. Vocês vão ficar dando engajamento. Toma uma água. Toma uma água. Não, porque, ô Sombra, na moral, o que tem de otário, o que tem de otário que ganha dinheiro... Otário! Otário! Não, não é otário não. Otário não é otário não. Não, não é otário não. 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 Tudo bem se é otário não. Posso falar isso? Tô falando, peraí, te terminar. O Sombra não é um pinto otário. Otário não parece o professor Alifales. É otário não mais adquirido por nós. Rachou o eleito. Não, mas eu não tô falando do De Paula. Eu tô falando, o que tem de otário que ganha dinheiro, às custas do Corinthians falando mal, é porque sabe que vai ter like, vai ter engajamento. Então, cara, esse engajamento não tem que partir da torcida do Corinthians. Tem uma pá de otário mesmo aí que gosta de querer, ô, o cara tá falando mal do Corinthians, eu vou lá dar like pro cara. Deixa os caras dar. O torcedor do Corinthians, eu acho que ele não passa perto de rede social de que ele não gosta. Vamos lá. Não te odeia, Devon. Mais cornetas. Mais cornetas. Mano meu irmão. Mano meu irmão. Cornetas. Eu vi o irmão. Cara, pra que se pitir, pra que falar assim, gente? Pra que falar assim? Não precisa. É como os próprios, eu acho que foi o São Paulino, o irmão do Mano, ainda falou. Gente, ele tá falando das diferenças de equipe. Não é da grandeza dos times, não é da tradição de Flamengo e Corinthians. O Mauro César falou sobre a diferença do time, de elenco. O Flamengo tem muito mais a oferecer do que o Corinthians. Por isso, realmente sim, se o Flamengo for eliminado por este Corinthians, vai ser um vexame, cara. Vai ser um vexame. O Flamengo que é favorito a título de Copa do Brasil, favorito a Libertadores, favorito a título do Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians tá lutando pra não ser rebaixado. Então, será um vexame sim, será um papelão, se o Flamengo for eliminado pelo Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Simples assim, mas a verdade dói, né? A verdade, pô, machuca. E quando o Mauro César fala isso, nossos corintianos já ficam alucinados. Mas é a pura verdade, gente. Se fosse o Corinthians que tivesse um time, se o Flamengo não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Enfim, mas é aquilo, né? Futebol é jogado, lambaria é pescado. Mas será um vexame sim, se o Flamengo foi eliminado por este Corinthians. Por este Corinthians, será realmente um grande vexame. Então já comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês, porque foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Flá. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações. E também o que vocês podem enxergar. Obrigado.